A minha experiência de contribuir com o software livre e tentar convencer vocês a contribuírem também. Mas se você tem certeza que não quer contribuir, caiu aqui de paraquedas, você não precisa ir embora ainda, que além disso eu vou falar um pouco sobre as ferramentas. Mas eu acho que mesmo se vocês acabarem não contribuindo com o software livre, pelo menos por enquanto, eu acredito que pode ser muito útil para o desenvolvimento de outras coisas também, as ferramentas que a gente usa. Bom, falar um pouco sobre mim. Eu sou formada em ciência da computação na UFMG. Atualmente eu trabalho para a Colábora, que é uma empresa de consultoria e desenvolvimento em software livre. Eu trabalho desenvolvendo software livre, consertando software livre e recebo por isso. E, bom, como que eu fui parar nisso? Eu sou contribuidora do Tease, que é um software do Gnome. Bom, eu nem coloquei a logo do Gnome aí, porque já estou fazendo propaganda na apresentação inteira. O logo que eu escolhi para mostrar em todas as apresentações é o do Gnome. O software que eu contribuo do Gnome é o Tease, que é um software de webcam. Para quem não conhece o Tease, talvez conheça o Fotobuf do macOS. Então, o Tease começou com uma cópia, digamos, livre do Fotobuf. E hoje eles são um pouquinho diferentes, mas o propósito é mais ou menos o mesmo. Bom, estando num evento de tecnologia em geral e não necessariamente software livre, eu resolvi só recapitular em dois minutos software livre. Porque tem gente que vem pensando em outra coisa, né? Por exemplo, eu trabalho com software livre, eu estou usando aqui software livre no meu computador, eu estou usando no Linux, Linux inclusive, mas não é só isso que é software livre, né? Eu não trabalho com Linux, com desenvolvimento do Linux, por exemplo. Eu trabalho com desenvolvimento multimídia, com framework multimídia chamado G-Streamer. Então, não estamos falando só de Linux aqui. Estamos falando de software livre que roda no seu celular, no Android, que é Linux, mas também softwares que podem rodar no seu iPhone, que são livres. Apesar de o sistema que roda no iPhone mesmo, não ser, tem vários aplicativos que são, inclusive, seu navegador vai ter um monte de software livre atrás. Eu estou falando de liberdade, não de preço. Não estou falando de software grátis. Afinal, eu recebo trabalhando com software livre. Eu recebo para desenvolver. Bom, eu estou falando das quatro liberdades básicas de software livre. De executar o programa, de estudar como ele funciona, de redistribuir cópias, inclusive as cópias que você modificar. E é importante lembrar de todas essas liberdades para... É importante entender essas liberdades para entender os meus motivos para contribuir, que eu espero que vocês concordem comigo no final. Bom, falar de software livre antes era complicado. Agora, hoje, eu acho que pelo menos, por mais que exista algum desentendimento, todo mundo ouviu falar da palavra, sabe que está aí, que existe, inclusive a gente está na moda. Então, sem querer julgar a intenção das empresas por trás, mas querendo ou não, todo mundo usa. Eu saí colocando algumas empresas da moda aqui e, inclusive, coloquei umas de propósito. A Apple é bem conhecida por fechar os usuários dentro das plataformas delas, certo? Mas ela usa software livre por trás. O Mac OS X foi baseado em BSD, que é livre. E ela desenvolve um framework livre, uma engine livre de browser. O Safari é feito com software livre atrás, que é a mesma engine do Chromium, que é a mesma engine do browser que eu vou usar aqui para mostrar alguma coisa. Então, parece um paradoxo, mas querendo ou não, todo mundo entendeu, pelo menos lá do open source, de ser de código aberto, de contribuir e colaborar com outras empresas. Apesar delas não levarem isso na filosofia de todo produto. E eu coloquei até a Sony aqui, que ela trabalha com software livre e ela anda fazendo, restringindo bastante os usuários e tem causado raiva, mas usa também. Inclusive, a Microsoft anda contribuindo com software livre de alguma forma ou de outra. Software livres que eu coloquei aqui para citar. Na verdade, se você for pensar em algumas áreas, o padrão é livre. Quando eu penso em CMS, vou fazer um site, o que você vai usar? Você vai fazer um blog, você vai usar WordPress? Ah, você pode usar Drupal também, Django. Quer usar Azop, Plone? Bom, é tudo livre. Sabe? O que existe nessa área que o povo usa mesmo, hoje em dia, que está indo para a frente, que não é livre? O Chrome, o Safari e o Firefox? O Chrome é livre, o Firefox é livre e o Safari tem muita coisa livre atrás. Então, é uma realidade, digamos assim. E o crescimento exige mais desenvolvedores que dominem essas tecnologias. Bom, passando dessa pequena introdução de... Estou lembrando o que é software livre? Então, por que eu acho que você deve contribuir com isso? Ou porque eu contribuo? Eu contribuo porque eu acredito que software livre é o jeito de desenvolver software. Eu, como usuária, quero ter acesso ao software que eu uso. Eu quero saber o que ele faz. Ou, pelo menos, que pessoas que eu conheço, que é uma comunidade, e não só a empresa que desenvolve, tem um olhar do código. Sabe? Que não tenha nada bizarro lá, mandando meus dados, ou fazendo qualquer coisa estranha que eu não sei. E eu acho que eu tenho que poder consertar o software que eu uso. Eu conserto tudo que eu uso? Não, mas, sabe? Se eu tiver aquela coisa, eu não quero ficar refém do software que eu uso no meu computador. Como desenvolvedora, eu acredito que isso é o mínimo que eu posso dar para os meus usuários também. Se eu não gosto de ser tratada mal, não gosto de usar um software que não me respeita, que não me dá liberdade para melhorar ele quando eu preciso, por que eu vou fazer isso com os meus usuários? Como usuário de software livre, eu quero devolver o que eu recebo para a comunidade. Eu devo dizer que eu ganhei muito mais do que eu devolvi até o momento, mas eu fico feliz de, pelo menos, poder ajudar um pouquinho alguém. Porque é o software que eu uso tem muito tempo e tem muita gente por trás fazendo. Então, não acho justo eu só usar e não contribuir de alguma forma. E, além de tudo, isso me dá ganhos pessoais. Então, sendo eu egoísta, eu também contribuiria para a software livre. Bom, eu gosto de contribuir com o software livre porque me faz aprender muito. É incrível, assim, ver código de outras pessoas e desenvolver com mais gente já te faz aprender muito. Mas, além disso, o software livre e os programas, os projetos grandes, eles já têm uma experiência, um conhecimento e desenvolvedores muito bons que eu não encontrei gente tão boa, assim, que eu pudesse aprender deles diretamente, igual eu aprendo com o software livre, em nenhum outro lugar que eu trabalhei. Mesmo na universidade, com os meus professores, que têm PhD e não sei onde, sabe? Eu vi esses caras falando, eles têm muitos diplomas, mas o pessoal que desenvolve, que trabalha e que faz as coisas que a gente desenvolve, é muito legal você desenvolver uma coisa que todo mundo vai usar, sabe? Isso, para mim, é o mundo real, é o que eu gosto de fazer hoje. E, sabe, você para de brincar e começa a desenvolver de verdade. E tem gente do mundo inteiro tentando resolver os problemas que você está resolvendo e contribuindo junto. É um conhecimento que eu não consigo em lugar nenhum. É divertido, eu acho. Bom, eu gosto de desenvolver. E eu estou falando do meu ponto de vista de desenvolvimento, mas você não gosta de desenvolver, mas você gosta de fazer design? Bom, a gente precisa disso em software livre também. Você gosta de comunicação, quer fazer marketing? Ótimo, tem lugar para isso. E você vai fazer marketing, sabe, de um projeto bacana, conhecido internacionalmente. É uma experiência muito legal. Você conhece gente do mundo todo e se diverte com as coisas que você quer fazer. Tem espaço para você fazer o que você faz dentro do software livre. Acredite, a gente precisa de tudo. E eu coloco aqui, coçar aquela coceira, porque você está usando o software e vive xingando aquela coisa que não funciona direito. Conserta. Você pode consertar, sabe? O código está ali. E, geralmente, as contribuições começam assim. O primeiro patch é... Por mais que, assim, talvez não seja... Você decide, eu quero contribuir com o software livre. Por onde eu começo? Provavelmente por alguma coisa que você usa. Que você tem familiaridade. E, se você tem alguma sugestão para melhorar alguma coisa, melhor ainda. Então, coçar aquela coceira, resolver aquele bug que te perturba desde sempre. Ou mostrar por que você tem uma ideia melhor do que o desenvolvedor que está ali sempre. Ótimo. Eu vou gostar de usar o seu conserto. Isso te dá, também, reconhecimento e ajuda na carreira profissional. O lugar que eu trabalho atualmente, eu consegui esse trabalho porque eu já tinha uma contribuição com o software livre antes. Aí, está demonstrado. É só a pessoa ver os códigos que eu escrevi, como que eu me comunico nas listas de discussão. Para saber se eu tenho possibilidade de trabalhar na empresa ou não. Se eu tenho os conhecimentos necessários. Para comprovar a experiência fora do software livre, é meio complicado. Quando você mostra que o seu código é bom, você fala e vê se o cara acredita ou não. E, às vezes, é difícil você conseguir experiência naquilo que você quer fazer. Com o software livre, é simples. Você começa a trabalhar voluntariamente no que você já gosta e tenta conseguir um emprego naquela área. Porque vai ser o que você já tem experiência. É muito mais fácil você escolher, ao invés de ver se a sorte te ajuda. Se você consegue alguma coisa na área que você quer e começa a caminhar para aquilo. Bom, eu peguei aqui alguns mapinhas. Eu gosto desse mapa, é interessante. Isso são... Cada pontinho é um desenvolvedor Debian. Então, com certeza não estão todos aqui, porque o processo é meio manual. Mas o que eu queria mostrar é, para a área que é o Brasil, a gente tem pouco pontinho, né? Comparado com os Estados Unidos, Europa, o Japão, que já fica tudo embolado. No Gnome, também é meio problemático. Na verdade, a gente tem até bastante contribuidor brasileiro. Só que eu conheço esses pontinhos. E os pontinhos são muitos de tradutores. É ótimo. Porque os usuários brasileiros podem usar o Gnome sem saber falar inglês ou outra língua. E a gente quer isso. O Gnome é para ser acessível dessa forma. É para todo mundo poder usar. Então, é muito bom. E eu admiro bastante o trabalho que esses tradutores fazem do Gnome, para as pessoas poderem usar o Gnome todo traduzido. Mas, gente, tem muito desenvolvedor de software que devia estar aqui nesses pontinhos. E a maioria é tradutor. Então, se você vai no Olo, que é uma rede social, mais ou menos, de desenvolvimento, onde ele pega os comits dos projetos, você cria um perfil para falar a todos e agrupa, digamos, todas as suas contribuições para vários projetos. Você vê aqui. Esses são os contribuidores do Inkscape. Aí, tem uma pessoa aqui no Brasil. E ele está nessa conferência. Esses são os contribuidores do GTK. Tem um monte nos Estados Unidos. Um monte na Europa. Aí, tem um no Brasil. E ele está sentado ali. Se você pega o Evince, que é o visualizador de PDF, não tem nenhum contribuidor para ele no Brasil. E eu não estou falando assim, de contribuidor, nossa, o cara é um dos core developers. Ele está lá na lista sempre. Ele ajuda a decidir. Não. Isso daqui pega qualquer um que mandou um patch lá, um conserto. Meu ponto é que a gente não tem cultura no Brasil de contribuir, de desenvolver. Porque, desde antes, com o software proprietário, a gente estava acostumado a usar software. E aí, as empresas do Brasil de TI ou faziam software de tecnologia e de informação mesmo, que são para empresas, customizados para empresas, ou davam suporte dos softwares que foram desenvolvidos não sei onde. Então, tinha um monte de gente que dava suporte de Windows, mas ninguém ajudava a desenvolver daqui. E dava suporte de um monte de software proprietário e não ajudava a desenvolver. Por que a gente vai continuar assim com o software livre? É a nossa chance de levar a tecnologia para frente, contribuir e participar da história. A gente tem que fazer tecnologia também e parar de consumir. Traduzir é uma parte boa, mas e o resto, sabe? Não só desenvolvimento, não. Vamos fazer design. Nossa, é super importante. Você decide a cara que o software vai ter. Quantos brasileiros fazem isso? Eu conheço alguns, sabe? Mas eu acho que deveria ter muito mais. Então, é por isso que eu dou essas palestras, tentando convencer nós brasileiros a contribuirmos mais. Outro motivo que eu dou essa palestra é porque eu sei que, às vezes, a gente inventa umas desculpas para não contribuir. Eu uso software livre desde 2002. E eu sou entusiasta mesmo desde então. Eu ajudei a organizar evento e falei sobre software livre para caramba. E o engraçado é que eu não sou uma pessoa muito boa de comunicação, de organização. Eu não quis fazer administração. Eu sempre fui desenvolvedora. Mas eu contribuí com todos os outros aspectos de software livre, menos desenvolvimento. Era um bloqueio, assim. Eu achava que era mais difícil do que era. Eu enrolei. E, realmente, assim, começar, às vezes, é até difícil. Mas é menos difícil do que a gente imagina. E não é sempre difícil. Depois que você começa, é fácil, sabe? É uma coisa que você já conhece. É a mesma coisa quando você começa um trabalho novo. Você tem que conhecer o ambiente novo. Fica meio estranho. Mas, depois, fica tranquilo. Uma coisa que eu quero fazer é, pelo menos para desenvolvimento e algumas outras áreas, passar um pouco sobre as ferramentas que a gente usa. Se vocês não tiverem familiaridade. É uma coisa a menos para estranhar quando começar. Para não ficar difícil. Bom, eu listei aqui várias possibilidades de contribuição. O que eu sei falar mesmo sobre é desenvolvimento. Mas a gente tem muita tradução no Brasil de todos os softwares possíveis. Design. Até que no Gnome a gente tem, mas é meio falho. A contribuição do Brasil no resto. E, bom, documentação é uma coisa que falta para caramba. Parece que é uma coisa que você não precisa ter conhecimento técnico para fazer, mas precisa. Para documentar software, você precisa entender. Precisa saber, por exemplo, onde pegar e como usar os softwares mais recentes. Não só o que está na sua distribuição. Para você poder documentar o que é atual, ao invés de documentar o que é antigo. Então, tudo isso é muito importante. Falta gente para fazer. Organização de evento. Não só de evento no Brasil. De eventos maiores. Eu sei que é um trabalho tremendo organizar a Campus Party, o Fizzly. Mas, também, se você usa a Debian, tem a Debian, tem a Debian.com que precisa de gente para organizar. Tem Desktop Summit de Gnome e KDE ou as conferências separadas. Isso faz muita diferença e tira peso das costas de gente que trabalha por isso todos os anos. Usabilidade, desenvolvimento web. Por mais que o Gnome, eu fico falando, é bem desenvolvimento desktop, existem muitos softwares web na nossa infraestrutura, no site. E falta gente para fazer isso. Fora que, agora, a gente está se aproximando um pouco de desenvolvimento web na plataforma. O Gnome Shell é desenvolvido com JavaScript, com HTML, CSS. Então, quem tem esse conhecimento pode ajudar bastante. Ajudar com o teste. Tem gente que trabalha só testando coisas, analisando os bugs que outras pessoas reportam e confirmando com o usuário, pedindo mais informação e ajudando o processo de desenvolvimento. Isso é super válido. E é um bom jeito de começar a desenvolver também. Marketing e patrocínio. Eu já falei um pouco sobre marketing e divulgação. Mas, patrocínio. Além de você dar dinheiro, você pedir patrocínio também. Isso é uma coisa que, nossa, me doeria fazer. Eu não sou apta para fazer isso de jeito nenhum. E eu conheço pouca gente que consegue fazer isso bem. Então, se você tem essa capacidade, você consegue pedir patrocínio. Faça isso, sabe? Para alguma coisa que você goste. Por exemplo, para a FI Software Foundation, que recada dinheiro para representar a gente com software livre. Ou alguma coisa que você concorde. O Gnome tem vários projetos também de doação de pessoas e de empresas. Bom, vou passar um pouco para a parte. Agora, eu acho que vocês já estão super convencidos de que dá para vocês fazerem alguma coisa. e que vale a pena contribuir. Sim? Não? Eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que eu uso principalmente. Mas, como nós, desenvolvedores, acabamos sendo a maioria nos projetos. A gente influencia muito na infraestrutura. Acaba que essas ferramentas são muito usadas por todos os times. Mesmo que, às vezes, pareça estranho. Então, a gente usa um bug tracker para guardar os bugs. Bom, se vocês são usuários de software livre, de alguma distribuição, provavelmente vocês sabem disso. Você pode ir lá, reclamar no bug report, ou falar de um bug que só você achou. Olha, não funciona. E é bem legal, como desenvolvedor, ter isso reportado lá. Por mais que não vai ser resolvido na hora, porque fica documentado, sabe? E-mails se perdem. A pessoa te fala, vai se perder. Desse jeito, fica organizado. Você consegue organizar as prioridades. E fica lá para os outros usuários verem. Por exemplo, Ah, não sou só eu que tenho esse problema. Existe mesmo. Não fui eu que fiz alguma coisa errada. Ah, esse cara aqui conseguiu fazer uma gambiarra que resolve. Já ajuda bastante, né? Eu já fui muito salva por gambiarras. Um dos softwares mais utilizados é o Bugzilla, mas tem outros projetos que utilizam outros sistemas. Inclusive, para quem é sysadmin, também, é muito útil guardar os problemas nesses sistemas. Aí, nesse caso, geralmente não é Bugzilla, mas outro sistema de ticket. Para mim, as mudanças são sutis, sabe? Tem gente que acha uma super diferença, mas tendo lá o problema documentado, e você pode consultar e depois falar o andamento, para mim está ótimo. No Gnome, o Bugzilla também é utilizado para receber os patches, que são os consertos, digamos assim. Então, se eu não participo do projeto, assim, não sou uma desenvolvedora que sempre participa e manda patch do Gnome, eu não tenho acesso ao repositório ainda. Mas, se eu conserto alguma coisa na minha máquina, eu falo, bom, isso pode servir para outra pessoa. Eu entro no Bugzilla, falo sobre o problema, que eu abro um bug report, e eu coloco lá o conserto, lá mesmo. O Bugzilla tem uma ferramenta de fazer review dos patches, então, o desenvolvedor responsável pode te pedir para fazer algumas modificações, falar o que ele acha mais adequado, e fica lá, nesse sistema, se resolvem os patches. até ele achar que está ok e aplicar, ou vocês resolverem de outra forma. Acaba também sendo uma... pode ser um lugar para se realizar em discussões de problemas específicos, porque fica focado naquela coisa. A lista de discussão desperta, tem vários assuntos acontecendo. No Bugzilla, às vezes, o pessoal, para discutir sobre uma feature de um projeto, por exemplo, eles discutem no Bugzilla. É claro que cada projeto é um projeto. E, como eu falei, começar dando uma olhada no Bugzilla, reportando o bug, tentando consertar o que você reportou, ou, então, ajudar quem está começando, dar uma olhada no que existe, ou pedir mais informação de Bug. É uma boa forma de você começar a se envolver com o projeto, ver o que está acontecendo e depois começar a desenvolver. Ou você pode ficar só nisso, se você não quer desenvolver. Eu sei que eu convenço as pessoas demais a desenvolverem, mas se você gosta de fazer triagem de Bug, ficar olhando o Bugzilla e limpando aquela coisa, porque acumula um monte de coisa velha, gente. A gente acaba não reparando, sabe? Aí vem essas pessoas maravilhosas, dão uma olhada em tudo, saem respondendo tudo, fecham o que não acontece mais. É ótimo, é uma grande ajuda. Bom, a comunicação no projeto acontece em cada projeto de uma forma. Querendo ou não, assim, cada projeto de software livre decide como ele vai funcionar. Se você começar o seu fazendo uma coisa nova, talvez você encontre uma forma completamente diferente de se comunicar. Mas o que é mais comum são listas de e-mail, canal de IRC, que deve ter algumas pessoas aqui que acham que é do arco da velha, mas é um chat simples e super suficiente para você comunicar e pedir ajuda. E muitos desenvolvedores estão lá o tempo inteiro discutindo desenvolvimento ou ajudando com suporte, digamos assim, dos usuários. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que o pessoal está fazendo outras coisas. Então, eu dou uma olhada no IRC de tempo em tempo e tal. Tem muita gente que entra afobada, faz uma pergunta, ninguém responde, acha que foi ignorada e sai. Aí, quando eu já estou respondendo, eu, ah, a pessoa já saiu. Tem que ser paciência, certo? O cara não está trabalhando para você, provavelmente ele está trabalhando para outra pessoa nesse momento. Então, tem que tratar como uma ferramenta que é assíncrona. Você manda pergunta, quando alguém lê, vai tentar te ajudar, sabe? Se demorar demais, tudo bem. Dá uma lembrada, tenta explicar melhor. Acontece de estar todo mundo meio ocupado, mas entra e sai. Você não vai conseguir respostas desse jeito. Até no Bugzilla acontece alguma comunicação. Eu falei do Bugzilla, mas, por exemplo, para desenvolvimento do Linux, o kernel, o pessoal desenvolve tudo através de lista de e-mail. Você manda o seu conserto para a lista de e-mail, uma lista que tem todos os desenvolvedores, e o pessoal responde, sinceramente, eu não sei como que o pessoal não fica doido com esse tanto de e-mail. Eu não conseguiria acompanhar, mas para eles funciona. Então, você tem que entender cada processo. Se você quiser desenvolver com o Linux, você tenta se virar com o processo maluco deles de mandar e-mail. Tem um colega meu que desenvolve para o Linux e ele acha que é o melhor método do mundo, que é muito melhor, eu não preciso abrir o meu browser, porque o browser dele nunca está aberto. Isso é verdade, não é sarcasmo. Ele realmente não usa nada web. Então, ele adora responder tudo por e-mail. Para ele é super útil. Eu penso, olha, para revisar a patch deve ser melhor mesmo. Agora, como eu não consigo buscar coisas no meu e-mail? Eu já me perco com os e-mails que eu recebo sobre coisas do dia a dia. Eu não conseguiria me organizar com uma lista com milhares de pessoas. Mas, é costume. E cada projeto dá seu jeito. No G-Streamer, que é um projeto para o qual eu contribuo também, de multimídia, o pessoal discute muita coisa em IRC e coloca o essencial no Bugzilla. A não ser que a pessoa não esteja no IRC. Mas, é comum do pessoal responder só no Bugzilla, no IRC. Aí, tem gente que acha chato. Mas, virou a prática, sabe? Não era bem a intenção, não. Mas, o que se faz na prática é o que vale. Então, é bom tentar entender e se inserir na prática. Você vai ter mais chances de sucesso. Mandar e-mail para a lista de e-mail que o povo lê de vez em quando não vai resolver muito se eles estão comunicando em outro lugar. Bom, além de tudo, lembre-se que você está falando com pessoas que também são voluntárias. Eu sei que, às vezes, é difícil começar. E, bom, tem gente que não é muito amigável. Isso tem em qualquer lugar. Vocês já trabalharam em uma grande empresa, vocês encontraram alguém que não era muito bom de lidar. Quando você está através do computador, as pessoas tendem a exacerbar se elas são antissociais. Mas, ignora, sabe? É difícil evitar que esse tipo de pessoa se comunique, digamos, nos seus meios. Não necessariamente elas fazem parte da comunidade ou representam a voz daquela comunidade. Então, não deixem uma pessoa arruinar o que vocês querem fazer. Às vezes, a gente que está no projeto fica tentando fazer a pessoa não atrapalhar, sabe? Então, conversa com a gente que está querendo ajudar e não com o cara babaca. Deixa ele ser babaca para lá. Eu estou falando isso. Não pensem que em todo lugar tem gente babaca. Eu tive problema, assim... Uma vez, eu achei uma resposta meio atravessada. O cara, sabe? Necessariamente, eu meio que desviei. Mas eu sei que tem gente que fica muito chateada com esse tipo de coisa. Que se envolve. Que responde e vira uma super discussão. Ou, dependendo do assunto que você vai discutir, né? É mais polêmico. Eu também tento entrar nessa. Mas, se entrar e alguém for sem educação, ignora. Não é todo mundo. O problema é que essas pessoas tendem a aparecer. Mas elas não representam a comunidade. Muito pelo contrário. E, quando você for pedir ajuda, mostre que você está interessado de verdade, sabe? Porque, assim, eu sei que é muito mais fácil entrar no IRC e perguntar como que eu faço não sei o quê. Às vezes, está escrito na internet inteira como que você faz. E você nem procurou no Google. É chato para as pessoas que ficam lá respondendo perguntas o dia inteiro, responder coisa muito óbvia. É claro que elas deveriam ter educação para te responder. Mas, se você ler a documentação antes, você já previne que as pessoas fiquem meio sem paciência com você. Não custa nada, entendeu? Seja tolerante quando você estiver respondendo, mas também faça o seu dever de casa quando você estiver perguntando. E, assim, tem chance de todo mundo ficar satisfeito. Outra coisa que é utilizada em todo o projeto de software livre é controle de diversão. Eu dei uma palestra praticamente essa, assim, para um monte de estudantes de ciência da computação. E, pelo que eu entendi, ninguém usava controle de diversão para nada. Tudo bem, assim, quando eu comecei na faculdade, também não usava controle de diversão para os meus trabalhos. Meu controle de diversão era renomear arquivo e sair copiando. Quando você está fazendo um projeto grande, isso é muito complicado. E eu fiquei muito feliz que teve um aluno que falou que no trabalho deles começaram a usar controle de diversão depois da minha palestra. Porque o controle de diversão deles era copiar versões de arquivo. Então, para trabalhar de forma distribuída, não tem nem chance de não ser com controle de diversão. Agora, o bom é que é uma coisa que você pega a prática de usar e, às vezes, você, fazendo o seu projeto sozinho, sua dissertação de mestrado, seu microprojeto que você inventou da sua cabeça, para a sua startup, sei lá, ele vai te ajudar mesmo, assim, sabe? Hoje, eu virei dependente de Git, praticamente. Se eu não tenho chance de usar, eu fico, nossa, como que eu faço? Bom, existem controles de diversão centralizados, que foram os mais usados por muito tempo, CBS e SBN. E eu acredito que em muitas empresas, eles ainda são usados, pelo que eu entendo. Em alguns projetos de software livre, também. E controle de diversão distribuído, que é um pouco mais adequado, eu acho, para o modo como que o desenvolvimento é feito dentro do software livre. Eu coloquei exemplos Git e Bazar. Tem mais. Mercurial. Bom, eu vou falar mais sobre o Git, que é o que eu tenho mais costume de usar. mais. Opa. Mais. Bom, a possibilidade de... Você acaba tendo que usar o software que é utilizado pelo projeto que você quer contribuir, a não ser que você esteja começando o seu, né? É claro que, assim, existe o Git e o SVN, por exemplo. Então, você pode trabalhar com um modelo Git quando você está trabalhando na sua máquina e quando você for enviar, ele vai formatar de uma forma que envia para o Git. No Gnome, a gente usa Git, mas existe um repositório central, que é o repositório do projeto. Aí você manda as coisas que você está desenvolvendo para lá, entendeu? Então, tem, assim, isso daqui é o tease oficial. Aí tem o código lá do tease. Você vai fazendo as modificações, ele vai guardando cada uma. E você manda tudo para ele. E ele é oficial. Eu posso ter um tease completamente diferente na minha máquina, digamos assim, mas o que conta como tease é esse que fica lá no servidor do Gnome. No Linux, por exemplo, o Linux oficial é o que o Linux puxa, né? Ele tem a... O que ele decide pegar do repositório dos outros e pôr na dele, ele faz a release e fica sendo o do dele. Mas é bem distribuído, assim, né? Um vai pegando daqui, o outro pegando dali, até que chega no Linux. No Gnome, a gente vai e põe no servidor direto, os desenvolvedores. Ou pega do Bugzilla e põe direto, se é alguém que não tinha permissão de... É... Comite. Bom, eu gosto muito do Git e eu acho que... Nossa, todo mundo devia usar. Então, deixa eu dar uma olhada no meu horário. É, eu vou tentar voltar depois no Git. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena dar uma olhada para desenvolver qualquer coisa que vocês estiverem desenvolvendo. Mas se vocês não gostarem muito, o Git é meio difícil de começar, eu acho. Então, se você ainda não tem comprometimento com nenhum projeto, ainda não decidiu o que você quer fazer, brinca com algum controle de versão. O Bazar é o que é usado no Launchpad, que é o... o... o framework... ou a... é o... software do Ubuntu, digamos assim, que guarda patches e bugs e projetos e tudo mais. Ele é tanta coisa que eu não sei descrever, mas eles usam Bazar. Eu não tenho muita experiência com ele, mas se você quer contribuir com o Ubuntu, é uma ótima aprender Bazar. E você vai continuar usando para outras coisas que não do Ubuntu também. Muito feliz. Bom, eu queria falar um pouco sobre as dificuldades, apesar de que eu já vou falando no meio da palestra, mas assim, é meio difícil começar? É. Para mim é meio difícil começar qualquer coisa, eu tenho uma inércia, assim. Então, até uma coisa nova no trabalho, eu custo a pegar no tranco, eu preciso me empurrar, porque eu sei que isso não enrola para sempre. E, sendo uma cultura diferente, existe, assim... Eu me sinto intimidada, por exemplo. Mas, é... Você pode criar a cultura do projeto, sabe? E se você já conhece, usa as ferramentas, é um usuário mais ativo, que já reporta bug, você percebe como as pessoas comunicam, como que o projeto funciona. É muito mais fácil você entrar para contribuir depois. Com o marketing que seja, sabe? Você conhece como que os desenvolvedores pensam, mais ou menos, a direção que eles querem dar para o projeto. E falar sobre isso sem ser assim, ah, eu só uso isso, posso participar do marketing? O que você quer falar? O que você está divulgando? Você entende o que é para a gente? O que a gente está querendo criar para o usuário, né? Um dos problemas comuns de acontecer quando se começa a desenvolver é que... com o código. Às vezes, você precisa, além de aprender a lidar com o código, a lidar com as dependências. porque você está usando uma coisa muito nova, aí, às vezes, as pessoas precisaram, para resolver alguns problemas no Tease, por exemplo, eu precisei resolver problemas no G-Streamer, porque o problema era em outro lugar, sabe? Então, para usar o Tease, você precisava de uma versão nova de outro programa, que era tão nova, que ainda não estava no Debian, que era o que eu usava, nem na Experimental, não estava no Ubuntu mais novo. Então, você também precisa aprender. Um dos problemas são as dependências mais novas. Usar distribuições mais novas ajuda e existem ferramentas para ajudar a lidar com isso. A gente usa JHBuild no Gnome. Atualmente, eu não estou precisando usar, mas, assim, se você desesperar quando você começar a usar, sabe? Todo mundo tem esse problema. Em algum momento ou outro do projeto, acontece de precisar de coisa muito nova. Se você esperar um pouco, talvez resolva, sabe? Se apavorar demais, mas pede para alguém para te ajudar, te dar os passos de como usar a JHBuild ou pegar pacotes dos PPAs do Ubuntu. Geralmente, os pacotes pessoais do Ubuntu são feitos por desenvolvedores. Então, você consegue pegar as coisas mais novas lá. E não tenha medo de pegar o código e compilar você mesmo para você usar aquilo. Desenvolvimento é assim. Você tem que estar com as coisas mais novas para ir progredindo. A primeira vez pode ser chata, mas é só a primeira vez, geralmente. Depois que você estiver com o programa rodando, pronto, compilado, é o mesmo processo sempre. Então, não deixe isso te assustar. Eu já falei de pessoas não amigáveis, então, vamos para a frente. Não vamos ficar falando mal de gente. Coisas que você pode fazer para superar os desafios. Se acostumar com as ferramentas do... do projeto que você usa, as que eu passei aqui são padrão, mas procure o projeto que você quer contribuir. Olhe. Se você quiser contribuir com o Gnome, eu te dou o caminho das pedras. Se não, eu também te indico alguém para ajudar. Tenta instalar o software pelo código fonte. Antes de ficar afoito para resolver, pega o código fonte, dá uma olhada, vê como você instala a partir dele, sem ser, sabe, o que a sua distribuição te dá bonitinho. Aprenda inglês é fundamental. Para mim, a área é muito importante, mas eu estou percebendo que para todas as áreas é muito importante. Documentação de área técnica, geralmente, as documentações em inglês são muito mais completas, muito mais atuais. Você quer ajudar com tradução, ótimo, né? Mas aprender inglês para você se comunicar com as outras pessoas que desenvolvem também. Querendo ou não, virou a linguagem mundial padrão. Você vai contribuir com o seu vizinho, às vezes, sem saber que ele é seu vizinho, em inglês. Porque também vai ter um chinês que vai estar contribuindo falando inglês. No meu trabalho, eu trabalho para uma empresa que não é do Brasil. Então, eu tenho um colega de trabalho italiano, os meus clientes são meio espalhados por aí. A língua principal de todo mundo não é inglês, mas é a única língua que a gente fala em comum. Então, sabe, para comunicar nesse meio, tem que ser inglês. E para você ficar à vontade com essas coisas, sabe, aprende inglês, aprende inglês de verdade. Participe das listas de discussões dos projetos, do IRC, entra no IRC, dá uma olhada. Às vezes, você vai, inclusive, conseguir ajudar a gente. Eu, quando estava aprendendo, ficava no canal para... Eu ainda estou aprendendo, né? Mas, assim, eu sempre fiquei lá para ver o que o pessoal que sabe muito está conversando, né? Para ver se eu aprendo um pouquinho, para fazer pergunta quando eu precisar. E acaba que eu ajudei gente estando lá. Falei, uai. Mas essa pergunta aí, eu já... Uai é ótimo, né? Toda minerice... Enfim, eu já estive, assim, lendo discussões de IRC, apareceu alguém que eu consegui ajudar. Falei, ah, legal. É bom que eu ajudo um pouquinho, já que, geralmente, sou eu pedindo ajuda. E acaba que você consegue ajudar muita gente, começando ainda. O negócio é não desanimar. Bom, quem aqui quer contribuir com o Gnome, aquela assim? Ou está pensando em outra coisa? Beleza. Então, vou fazer essa parte. Eu coloquei um passo a passo, digamos, de como seria contribuir o primeiro patch para o Gnome. Na verdade, para alguns outros projetos, é muito parecido, né? Então, vamos lá. Primeiro, o mais importante, eu acho, é decidir o que você quer fazer, né? Tem que ser uma coisa que você quer fazer mesmo, porque senão não vai para a frente, né? A gente só dedica aquilo que a gente gosta. Então, geralmente, consertar alguma coisa que você quer consertar, que você usa, é o melhor caminho. Ou uma coisa que você sente à vontade também. Sei lá. Quer escolher pela linguagem de programação que você usa, sabe? Ótimo. Já ajuda bastante. No Gnome, no Bugzilla, tem uns bugs marcados como Gnome Love, que são bugs que foram classificados como bugs fáceis para a pessoa começar a contribuir com o Gnome. É, eu sou muito ruim de marcar esses bugs como desenvolvedora, assim. Mas tem gente que faz um trabalho melhor do que o meu. Então, assim, se o projeto que vocês estão contribuindo tiver alguns bugs marcados como Gnome Love, são boas indicações do que é legal para vocês fazerem para começar. É claro que se tiver aquela coisa que você pensa em resolver tem muito tempo, conversa com alguém sobre essa ideia, vê se é viável, digamos assim, se é aceitável para o... Porque se for uma mudança grande, talvez não vai entrar. É melhor sondar antes se a ideia vai ser bem aceita, para você não mudar o software para uma coisa que ninguém vai querer e eles não vão aceitar. Mas, decidindo a ideia, o que conversa no bugzilla ou na lista de discussão e falar eu quero trabalhar nisso ou vou tentar fazer isso, alguém me ajuda, né? Pensa no que você quer fazer no software que você quer mexer. Baixa o software do Git no Gnome, do controle de versão, de qualquer jeito, né? Você precisa que ele esteja no controle de versão para tornar mais fácil você mandar o patch depois. Aí, construa o software e rote. Parece fácil, pode ser super fácil. Se você encontrar algum problema, vá resolvendo no meio do caminho. Tipo, instalar as dependências que precisa e, né? Às vezes tem um bug no build que você só percebe quando começa do zero. Já aconteceu comigo, digamos assim, de ter um bug no repositório e eu só fui perceber quando fui fazer uma release, digamos assim. Então, se alguém começasse a tentar contribuir com o software na hora, eu ia ter atrapalhado ele bastante. Então, não ache que é fácil e que você não está sendo competente. Eu já quase tive, desisti por causa disso e, na verdade, é porque eu estava estragado mesmo. Mas, construa, rode o software a partir do código-fonte. Que legal, você está rodando o mais novo, que foi acabado de desenvolver. Então, aí você tem o código do jeito que ele está no momento para poder fazer sua modificação. Aí, pegue o que você quer fazer e desenvolva o passo mágico, né? Eu não sei o que vocês vão fazer, então eu não posso dar muita dica. Só persista, teste, peça ajuda e, quando ele estiver pronto, fique feliz. Para mim, foi muito emocionante consertar um software que eu sempre usei funcionando no meu computador e ele estava sem funcionar direito. Quando eu consertei, falei, nossa, que legal. Sabe, esse software vai vir funcionando a próxima vez porque eu consertei. Depois que você tiver o seu software, no Git você vai dar um commit, que é para colocar a modificação, criar o patch direitinho no controle de versão. Para você criar um patch que pode ser colocado no Bugzilla, já que você não pode dar um push diretamente lá para o repositório, você usa o Git Format Patch. Com ele, você pode apontar uma revisão, assim, onde começa o seu trabalho. Ele vai criar um arquivo de texto com as modificações que você fez para cada modificação que você fez com o MIT. Aí você pode pôr no Bugzilla, bem formatadinho, pode ficar coloridinho de acordo com o que você configurar no Git. Vai ser super fácil para o outro desenvolvedor pegar no Bugzilla e colocar no repositório dele e testar. Existe até uma coisa mais automatizada no Gnome. Eu não uso, mas que ele já coloca direto no Bugzilla. Então, se você estiver fazendo isso com muita frequência, procura. Bom, vocês vão encontrar, porque eu esqueci o nome. Depois que você colocar o patch no Bugzilla, às vezes você vai dar sorte de ser uma mudança muito simples. Mas, assim, às vezes existe um conflito de cultura. Eu tive alguma dificuldade de utilizar o estilo de código, por exemplo, do projeto que eu estava contribuindo. Eu tentei seguir, mas em algumas coisas eu não segui muito bem. Então, o desenvolvedor apontava, né? Olha, essa parte está boa, essa parte eu acho que a gente podia mudar para outra coisa e aqui você deu, né? Você abre a chave no lugar errado. É importante o projeto ter consistência. Então, parece chatice, mas o cara não quer que o código fique todo uma salada. Então, tenha paciência, conserte. É um processo de aprendizagem. Às vezes, o seu primeiro patch pode ir e voltar várias vezes, mas cada vez que você manda um novo, demora menos. Até você já mandar e o cara já está entendido com você, ele acaba aprendendo um pouco o seu jeito de pensar também, você é o dele e entra numa, sabe? Uma sincronia melhor de resolver logo. Então, se você tiver que modificar cinco vezes o seu primeiro patch, não, não é qualquer bobeira que você fizer que vai precisar ir cinco vezes, dez vezes. É só o processo inicial. Então, não pense que é uma perda de tempo, como o tempo vai ficando mais fácil. Eu queria falar também sobre alguns incentivos à contribuição. No meu caso, bom, eu falei um pouco do Gnome Love, esse de marcar bug para iniciantes e tal. No Gnome também tem um canal que é Gnome Love, que ficam pessoas lá para responder dúvidas de iniciantes mesmo. Aí não mistura com o pessoal discutindo desenvolvimento, que fica assim, ah, o que esse cara está perguntando? Esse negócio aí super de iniciante, o que ele está fazendo aqui no meio dos desenvolvedores? Tem lá o canal. Sinta-se à vontade para perguntar coisa de iniciante aqui. Arrumar mentores, alguém para te ajudar, mesmo que seja informalmente, é muito legal também. Você acaba criando uma relação com a pessoa, ela já sabe em que nível você está, consegue te dar dicas que você pode ir aprendendo depois. e tem projetos de bolsas. Eu participei do Gnome Outreach Program, que é um Google Summer of Code, digamos assim, para mulheres. Acho que eu vou falando de cada um. Aqui tem uma citação mais geral. Para quem não conhece o Google Summer of Code, é melhor eu explicar. O Google faz praticamente todo ano. Então, assim, não existe garantia que esse ano vai ter, por exemplo. O Google ainda não divulgou. Mas tem tido todo ano, desde algum tempo. Acontece sempre no verão do Hemisfério Norte. São as nossas férias curtinhas, digamos assim. E é para estudantes que estão no curso superior ou pós-graduação. Como que funciona? O Google oferece uma bolsa para você trabalhar em um projeto durante três meses. Então, na verdade, tem alguns projetos aprovados. O Gnome participa sempre. O KDE, o G-Streamer. Tem vários. Inclusive, de projeto web, etc. Muitos projetos participam. Eles dão algumas sugestões. Mas as ideias, de verdade, partem de quem vai fazer o negócio. Às vezes, você pega uma sugestão de alguém e modifica para o que você conhece, consegue fazer, por exemplo. Aí você propõe sua ideia e você, digamos assim, para o Google Summer of Code. A gente é ótima. Eu participei uma vez do Google Summer of Code como mentora, digamos assim, e ajudei a decidir quem participava. Mas, assim, o projeto que decide quem pode participar. Decide com base na ideia, se é legal para ser feito, digamos assim. Se o projeto gostaria de ter aquilo realizado. e analisa o estudante também. Se acha que ele tem condições de fazer aquilo. Cada estudante tem um mentor que acompanha o projeto. E o Google oferece uma bolsa, que eu acho que era, no total, 5 mil dólares. 5 mil dólares para os três meses. É dividido. Você tem que ir completando. Recebe um pouco de dinheiro no início, mas você tem que completar para receber o dinheiro. Completar metade para receber o dinheiro na metade do tempo. Completar o projeto para receber no final. É claro que muita coisa muda no meio. Às vezes, não necessariamente você completa o projeto inteiro. Tem algumas mudanças. Desculpa, porque, às vezes, não é uma coisa assim... Você descobre no meio as dificuldades. Não são tarefas muito pequenas, então tem muita modificação. Mas é isso. É um incentivo do Google, digamos, para mais estudantes que contribuírem com o software livre. Incentivo para os projetos que são aprovados. E apareceu muita gente boa que continuou contribuindo com o software livre por causa do Google Summer of Code. O Gnome é o Twitch Program for Women, um que eu participei em 2010. Ele surgiu com a ideia de incentivar a participação de mulheres no Google Summer of Code. Porque as mulheres não escreviam. Nem que elas não eram aprovadas. Elas não escreviam mesmo. Elas viam o projeto e não achavam que era para elas. Depois desse direcionamento de ter um programa para as mulheres, a participação de mulheres no Google Summer of Code do Gnome aumentou. Porque foi meio direcionado. Chamou as estudantes e falou Por que você não escreve também para o Google Summer of Code? Elas, às vezes, estavam bem inseguras, mas inscreveram e passaram. O Gnome é o Twitch Program for Women. Aceita não estudantes também. E também tem projetos que não são de código. Então, você pode ajudar com documentação. E ele também acontece durante o nosso verão. Então, para quem é estudante no Brasil, mulher, é uma boa. É voltado para quando a gente tem férias. Porque eu nunca tive férias de três meses o suficiente para participar do Google Summer of Code. E mais um projeto rapidinho é o Google Code In, que é feito para estudante pré-universitário. É bem legal também. Eu não costumava falar dele, mas eu acho muito interessante já incentivar a gente desde antes, sabe? Não fui participante do Brasil, na verdade. E foi durante o nosso verão, digamos, durante as nossas férias. É uma graninha boa para quem não trabalha. São 100 dólares para cada três tarefas que você faz. Essas tarefas são bem pequenas, assim, e bem definidas, sabe? Elas não mudam. Então, você pede para fazer a tarefa, ela fica guardada para você. E você completa, tem um tempo, limite, e quando você completa, ele marca lá que você completou. Se você fizer só uma, você ganha uma camiseta, mas se você fizer três, você ganha 100 dólares, até a cada três mais 100 dólares, até o limite de 500. E ainda tem os dez melhores, digamos assim, que resolverem mais coisas, considerando a dificuldade que vão para a Mountain View. Uma oportunidade. O Google Code-in também tem tarefas que não são só de programação. São menos projetos que participam, tá? Só quem participou do Google Summer of Code que pode participar do Google Code-in. Aí você tem que preencher certos critérios. Mas, eu achei muito legal. Se eu estivesse no colégio, ia ser ótimo. Quando eu estava no colégio. Então, falem aí para o pessoal que vocês conhecem. Bom, por fim, não deixem para amanhã. Eu enrolei muito. Então, por experiência própria, por isso que eu gosto de falar, faça, sabe? Comece hoje, não deixe para amanhã, porque senão você vai deixar para daqui a sete anos, igual eu deixei. Eu gosto de falar das bolsas, porque é um bom jeito de vocês começarem, mas também é um bom objetivo. Para quem é estudante, quer participar do Google Summer of Code, o melhor jeito de garantir que vai ser aceito é já participar do projeto. Se você já tiver contribuição, você já vai mostrar que você tem capacidade para fazer. Porque é muito difícil avaliar estudantes que não contribuíram nada ainda, sabe? Eu sou um pet muito pequeno. Se você já tem alguma contribuição, o pessoal já vai saber que você é capaz de fazer as coisas, você já vai ter uma ideia melhor do que propor, do que é interessante. Vai ter contato para pedir ideias. Quando a única vez que eu participei da avaliação, na verdade, eu estava meio despectadora, analisando só a única aplicação para o meu projeto. Mas o que eu percebi é assim, não existe dúvida, geralmente, quanto aos contribuidores já do projeto, sabe? No Gnome, falta gente competente para fazer as coisas e para o patrocínio que o Google estaria disposto a dar. Então, sabe, inscreva e faça o para-casas, digamos assim, se você quiser participar, que você vai participar. E é um bom objetivo, porque você já começa a contribuir de uma vez, participa do Google Summer of Code e já virou um contribuidor de verdade. E continue contribuindo. Bom, é isso. Eu coloquei alguns links de como começar. O Gnome tem, nesse Join Gnome, links para todas as áreas que você pode contribuir. Eu sei que eu falo muito sobre desenvolvimento, mas aí tem dica para tudo. E coloquei do Gnome BR, porque se você quer mexer com tradução, o pessoal se organiza mais aqui no Brasil direto. Mas tem comunidade do KDE, comunidade do Debian, tudo, a gente fica muito feliz quando recebe um novo contribuidor. Então, sabe, se sintam bem-vindos, mesmo que vocês vão participar de um projeto que eu não estou lá, porque as pessoas querem gente que quer desenvolver de verdade. E queiram desenvolver de verdade também. É isso. Esse é o meu e-mail. É... Bom, acho que tem um tempinho para a pergunta. Eu meio que gastei todo o tempo, mas diz que a gente pode passar um pouquinho. Boa noite, Juliana. Ah, Luciana. Luciana. Primeiro, eu quero dizer que tem anos que eu sou um usuário do X. Gosto muito dele. Eu acho muito legal os efeitos que ele tem para pôr nas fotos. Muito legal. Fiquei muito feliz em saber que você é uma contribuinte para ele. É... Uma coisa que eu gostaria de saber é, nesses encontros de software livre, existe algum treinamento, alguma palestra, algum workshop de ensinar como contribuir. Porque eu tentei contribuir como, por exemplo, um tradutor. Mas é tão... Tem o processo certo. Sabe? E eu acho que sim. Poxa, eu acho que eu não estou preparado para isso. Será que o que eu estou fazendo está certo? Ou então... Como você falou, eu estou formado em computação, eu não tive uma aula de SVN, de Git ou de Bazar, por exemplo. É... Eu... É super estranho mesmo, né? A gente conversa um pouco, assim... Eu comecei a usar controle de versão durante a faculdade porque software livre, meus amigos comentavam e tal. Aí eu fico assim, gente, tem gente que formou sem saber usar. E me ajuda tanto, né? Não custava nada ensinar. Tem em eventos de software livre minicurso de um monte de coisa, né? Eu acho que sobra um pouco minicurso de como usar software e falta um pouco minicurso de desenvolvimento. Como contribuir? E como... Pois é. Como contribuir? Sabe que a pessoa que eu apontei ali, que era um dos únicos que apareceu, Gustavo Noronha, ele tinha uma Como Contribuir com o Debian que eu assisti umas cinco vezes já. Que ele dava sempre porque o pessoal... Também é difícil começar com o Debian. Acho que é mais difícil do que com o Gnome. É... Eu comecei a dar essa Como Contribuir como desenvolvedora porque eu pensei que devia ter muito mais gente igual eu, assim, né? Enrolada e tal. Acaba que em software livre é muito... Às vezes, ler a documentação e você erra e a gente te corrige e fica satisfeito com isso, né? Eu não gosto muito desse modelo, realmente. Então, é... Sem cursos, eu acho que uma solução é achar alguém para ajudar, um canal de IRC para ajudar e falar E aí? O que eu leio para aprender? Sabe? Me fala aí qual que é o processo, né? É... Mas houve alguns... Houve alguns... Eu acho que durante o... A Desktop Summit, ano passado, alguém deu um curso de como contribuir com o Gnome. Foi bem técnico. Que até eu gostaria de assistir na época, assim, se eu pudesse. E era... O problema é que era pago e era um preço de verdade, assim, de curso. Porque ele... Eram três dias de curso, eu acho, que ensinavam sobre as tecnologias do Gnome mesmo, sobre as bibliotecas, sabe? As picuinhas, um monte de coisa que eu vou aprendendo aos pouquinhos que eu podia aprender de uma vez. É... Mas é interessante. Eu vou tentar propor mais palestras desse tipo, né? Eu fico com medo de não ter demanda, às vezes, que... Falta um pouco de vontade, assim, de decisão do pessoal de querer contribuir mesmo, mas... Quem sabe na Campos Pardas, ano que vem, tem, né? Não é? Aí pede. Mas, pelo menos, para a Gnome, para a tradução, assim, tem gente que escreve um pouco sobre o processo, né? E sem uma página de como começar, eu estava pensando, assim, sobre contribuir com o Linux. Pensei, ah, Linux era uma coisa legal de eu colocar um link, assim. Tudo bem que o Linux.org está meio fora tem algum tempo, mas pensei que eu nunca vi uma coisa do tipo, ah, gente, vamos contribuir com o Linux, sabe? Aqui está as formas de você contribuir. É bem... É... Menos documentado ainda, eu acho. Ah, boa noite. Meu nome é Leandro. Boa noite, boa tarde. Sei lá que horas são agora. Ah, eu estou que nem você, que nem você já fez de enrolar muito tempo. No meu caso, por coincidência, também são sete anos, desde 2005 eu uso Linux. que já estou para colaborar com algum projeto. Já comecei várias vezes, nunca consegui esse começo difícil. E meu problema maior é o tempo, mas não a falta do tempo, a questão da organização. Como que você faz? Às vezes, você fica muito desesperado. Ah, tem isso, tem isso, tem isso, acaba não fazendo nada. Quanto tempo você se dedicava por dia no começo? Como que você fazia para organizar isso? Qual projeto você queria fazer? Pois é, eu sei te falar muito sobre o problema, nesse caso, e pouco sobre a solução. Eu enrolei tanto, porque realmente eu achava que me faltava tempo, sei lá, principalmente durante a faculdade, era meio assim, eu tenho que estudar. Eu acabava não estudando e nem colaborando com o Software Livre. Para mim, acabou sendo natural, porque eu comecei a trabalhar com o G-Streamer, era o meu emprego mesmo. Aí, eu gostei, achei legal, já tinha dado uma olhada no código do Tease para ver como funcionava, para eu aprender. Então, quando eu fui contribuir com alguma coisa, participar do Gnome Altruist Program, eu falei, ah, é o Tease, eu já conheço, sabe? Vai ser mais fácil eu contribuir. E eu tive essa vantagem, assim, eu tive que fazer as primeiras contribuições antes do programa, né? E eu acabei, assim, gastando bastante tempo para começar e fazer a minha inscrição. Mas eu tive essa vantagem de ter esse tempo do programa para só dedicar para isso, o que fez ficar mais fácil, sabe? Uma pessoa ótima para ensinar, dividir tempo, eu acho que seria o Pablo Lorenzoni, que é o organizador da área do software livre esse ano, assim, que ele faz, organiza eventos, contribui com o software livre e é médico, né? Ao mesmo tempo. Eu tenho bastante dificuldade. Agora que o trabalho está apertado, eu fico apertada para contribuir com o software livre, com o Tease e tal. Mas, acaba que, pelo menos, alguma coisinha mais fácil, às vezes eu já sei o que é para fazer, porque eu já tenho conhecimento. Então, depois que passa o momento inicial, fazer contribuições, pelo menos pequenas, é fácil fazer sem gastar muito tempo, sabe? Às vezes você está, sei lá, no final da noite, já parou de trabalhar, eu ainda trabalho em casa, então é difícil dividir. Mas, estou no final da noite, no computador, chega e-mail, assim, do Bugzilla, eu falo, eu sei qual é o problema. Conto certo, na hora, mando e pronto. Geralmente, o que eu deixo para fazer depois, eu enrolo. é um problema meu. Está certo, obrigado. Ei, Luciana. Oi. Eu comecei a contribuir, assim, tentar contribuir também com o projeto, no caso do KDE, o K-Office, e uma dificuldade que eu tive no início, foi de me deparar com uma base de código muito grande, e poucos desenvolvedores, para ajudar a entender o código, a saber onde estão os problemas. Então, você tem uma lista muito grande lá de Junior Jobs, só que onde estão os problemas no código, na verdade? Essa foi uma dificuldade que eu tive. Você tem alguma dica para vencer essa barreira inicial? Eu não conheço muito o K-Office, né? Eu sei que, assim, eu estava pensando sobre LibreOffice, que a... Eu participei de uma mesa hoje, e tinha uma participante da comunidade de LibreOffice, e ela falando que tem pouco desenvolvedor do LibreOffice no Brasil, e tudo mais. O LibreOffice sofre de um problema, que o OpenOffice era enorme, agora que está mais fácil para contribuir, mas agora que eles estão limpando o código, que diz que era uma salada, assim, ninguém entendia. O que eu... Eu tento fazer muita gente contribuir com o Tise, porque ele é pequeno, sabe? É uma aplicaçãozinha, assim, de brincar, é bom para fazer muita experiência, às vezes, sabe? Então, começar com um projeto menor é mais fácil, mas com um projeto grande, assim, eu acho que... Enfim, ferramentas de debug para tentar achar problema, digamos, e depois você foca naquilo. Acaba que, mesmo num software pequeno, igual o Tise, a gente cria especializações, sabe? Tem um novo contribuidor agora, que ele já é antigo, de GTK, desenvolvedor do Gnome, ele está mexendo na interface, melhorando um tanto. e eu acabei focando na parte de multimídia, que é a minha parte, assim, porque o outro cara sabe mais a outra parte, né? Eu nem vou me meter, eu mexo mais com o que eu tenho mais facilidade. Então, sabe, tenta chegar até no ponto que você conhece pelo menos um pouquinho do código e vai expandindo dali. tentar entender um software grande de uma vez, assim, até começar a contribuir, você não vai contribuir nunca. Infelizmente, em alguns casos, a barreira é maior. Aí, enche o saco do pessoal também, para te dar pelo menos um... uma dica, assim, sabe? Ah, olha tal arquivo. Tipo, eu quero me virar, mas ajuda um pouquinho, né? Mais algo? Bem, primeiro, parabéns. Obrigado pelo tease. Lá na empresa... Não fui eu que fiz. Lá na empresa, a gente trabalha utilizando software livre, mas diversos, e diversos, e diversos, pequenos programinhas dentro do ambiente. Então, acho que, para contribuir, quem nunca contribuiu, como a gente faz, e como eu procuro fazer, com que os desenvolvedores atentem, é, resolver um problema, publica. Resolver outro probleminha no outro software, publica também. E, ao invés de você virar um especialista em gnome, para quem nunca começou, se você começar com o ambiente de falar assim, resolvi um probleminha, publiquei, resolvi outro probleminha, publiquei, você vai ver que lá na frente é muito parecido. os meios de comunicação entre a gente e os desenvolvedores da plataforma é muito parecido. E, ultimamente, sobre o Tise, a gente trabalha com automação comercial. E, no Rio de Janeiro, para entrar em casas noturnas, é obrigatório que a pessoa faça uma foto de frente e verso do RG e do rosto dela. E, como a gente trabalha com software livre para casas noturnas, várias restaurantes, a gente utilizou o Tise para fazer essa fotografia da documentação da pessoa, utilizando a webcam. E tivemos que fazer uma pequena modificação no Tise para bater essa foto de dentro da nossa interface. A gente só não publicou porque eu acho que não cabe essa alteração, não cabe no formato que o Tise é apresentado. Acho que uma coisa legal nesse caso pode ser publicar no blog mesmo, a modificação que se alguém quiser usar, se fizer muito sucesso, vocês até criam um fork com essa modificação. Mas é super legal. É bom saber que dá para fazer outras coisas úteis com o Tise porque ele é software livre. Era justamente isso, era falar sobre o que a gente conseguiu fazer com o Tise e atender a uma legislação brasileira porque é obrigatório, é regulamentação e utilizando o Tise a gente resolveu o problema do cliente ou dos clientes ou da área do Rio de Janeiro. Uma ferramenta fantástica para isso. Obrigado. Bom, eu acho que eu estou aqui amanhã também e podem me mandar e-mail ou me achar em outros meios de comunicação. Eu ajudo se vocês quiserem ou apontar alguém. Obrigada, gente. gente. Obrigado.